O Arlindo, por exemplo, também foi feito assim... Ele me mandou a melodia, me mandou esse refrão, cantei com ele no Vivo Rio e aí fiz as duas estrofes que fizeram no nosso Dormiu Mas Acordou, que é um samba delicioso e resistível. E aí veio o Xande de Pilares, que eu conheci numa reunião na casa do Zé Maurício McLean e que fez uma reunião pra gente se conhecer. Foi quando o Pretinho cantou a música inédita pra mim, que ele fez com os parceiros, pra mim, fiquei muito lisonjeada e conheci o Xande. O Xande mudou também o rumo desse álbum, porque a gente começou a compor freneticamente e essas três músicas nossas que entraram no disco me fizeram ter coragem pra fazer esse disco autoral.